Problema seríssimo aqui nessa manhã, acabou o Pindacass Pindacass, Pindacass é o que a gente conhece, principalmente da cultura americana Creme de amendoim, sabe peanut butter? De fato, eu morei nos Estados Unidos e é impressionante, lá come-se muito mesmo Principalmente no café da manhã, no pão com um pouco de gelé Mas na verdade, aqui na Holanda, também é super parte da cultura Desde muito pequena, as crianças já são introduzidas ao Pindacass com pão no almoço O que não é tão fácil é encontrar um creme de amendoim que seja puro Porque se você basicamente esmagar o amendoim, ele já tem uma oleosidade interna natural Que é super gostosa, você não precisa adicionar mais nada Mas aí o normal é colocar ou sal ou açúcar E de quebra, uma série de óleos Aqui eles tem um que eles colocam que é palm olive Esse daqui é zonder, significa sem É o que eu prefiro Eu ouço muito das pessoas que, ah é, nos Estados Unidos não se come bem, o povo não é saudável Eu achava creme de amendoim sem adicional, com muito mais facilidade lá do que eu acho aqui Aqui eu tenho duas marcas Essa que é orgânica, mas tem sal E uma outra que não tem nada, só amendoim, mas não é orgânica Eu queria combinação dos dois É super comum aqui não aceitar dinheiro, você tem que pagar tudo com cartão de débito ou crédito Eu posso admitir que não gostava de pinga-caça Foi um gosto adquirido Mas é bem na verdade que a gente tá o tempo inteiro mudando nossos hábitos, costumes E aí se você muda de país, vai pra uma cultura diferente, você tá ainda mais suscetível a esse tipo de coisa Hoje em dia, creme de amendoim faz totalmente parte da minha dieta E se não tem em casa, eu preciso comprar com o Jason Mas assim, quem não muda de gosto, opinião e hábitos? Conta pra mim Aposto que você também come hoje em dia alguma coisa que, assim, há uns anos atrás você não comia Ou que, sei lá, se faz algo que não era exatamente costume, hábito seu Pinda em holandês significa amendoim e cas significa queijo Então é tipo queijo amendoim Tem uma expressão holandês que eu adoro Relax, pinga-caça Relax é tipo peninha Então é tipo a nossa versão do Que peninha de galinha? Se minha mãe, aliás, vira esse vlog, ela vai surtar com o almoço da bebê Mas peraí, Almoço? Você tá querendo dizer que isso aí é almoço? Pois é, almoço, né? Na verdade, é só um traço cultural fortíssimo aqui na Holanda O normal é comer um sanduichinho Pãozinho, uma fatia de queijo E sempre com a produção No começo eu preciso falar que rolou, assim, um estranhamento Depois do almoço dava aquela fome, assim Inclusive algumas escolas, escritórios Às vezes eles, tipo, promovem, assim, tipo Olha, a gente tem comida quente Uuuuh Mas até hoje, às vezes, a família fica um pouco chocada Principalmente quando eles vêm a beber Ela não vai comer comida? Mas, cara, sanduíche também é comida E pode ser muito nutritivo, inclusive Vamos ao que interessa O que nós vamos fazer hoje? Eu vou te ensinar a preparar um dos meus sanduíches favoritos É um sanduba de heitekas Heitekas é queijo de cabra Não sei se é uma receita holandesa ou não Mas eu certamente descobri aqui Aliás, sabia que existe uma fazendinha de cabra incrível aqui, velho? Perto de Amsterdash, tipo, tecnicamente fora, mas perto E eles têm, tipo, não só as cabrinhas pra você ficar Mas todos os produtos, tipo queijo, leite, orgânico Você comprar Você comprar Esse aqui, ó Esse é esbrinho de cabra E esse aqui é o queijo de cabra normal, só que fresco É perda E perda E perda E perda E perda E perda Vem, 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 vem Bateá, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Já comecei Zang, velho Tudo bom, querida? E aí, tá gostoso do meu casaco? Dá like, dá pra like, dá pra like Thank you, aqui E se os dois fofou lento junto com a bebê São as crianças dos Dupes Amsterdã Conhece o canal deles? Clique aqui Mas então vamos lá, o que você vai precisar? O queijo de cabra, naturalmente Um pouquinho de nozes Mel, folhinhas de rúcula, porque né Um bom sanduíche holandês ele tem que ser Que é a palavra que eles usam pra saudável Então assim, você coloca aquelas folhinhas ali em cima Pra, né, pão, azeite, sal e pimenta Esses pães eu comprei numa padaria que eu adoro Acho que é a minha favorita da cidade Que chama Bro, Bro significa pão Então é uma padaria cujo nome é pão Como que a gente começa? Eu vou pegar o... como que chama isso daqui? O moedor ou... como chama isso? É um negócio de... Se você lembra o nome disso daqui, coloca aqui nos comentários Eu vou pegar as minhas nozes, colocar aqui dentro E vou dar uma leve esmagadinha nelas O objetivo das nozes nesse sanduíche É dar uma certa crocância, sabe? Ela adiciona uma textura muito boa Que combina perfeitamente com o queijo de cabra Que é meio pastoso Então vamos quebrar as nozes O objetivo não é deixar as nozes completamente esmagadas Mas só um pouquinho mais quebradinhas, assim A gente volta aqui pro potinho Eu gosto muito de azeite Azeite, sal e pimenta Só amiguinha do Jamie Oliver Encharca de azeitão que ficou gostoso Inclusive porque eu tô com azeite incrível que eu ganhei de uns amigos que acabaram de voltar de Portugal Eu acho que devia ser um direito universal Todo mundo devia ter um amigo que fosse a Portugal pra trazer azeite, assim, com frequência Deixa eu colocar agora Queijo de cabra Como eu adoro E ele é o ingrediente principal do sanduíche, né? Eu vou exagerar a quantidade A ideia dele não é ser uma espécie de brima manteiga que você passa por cima, sabe? É legal ficar com a textura, assim Deixa os pedaços mesmo A textura dele é incrível Próxima coisa que eu vou colocar As nozes Salpicar, assim, por cima Bem pouquinho Se eu escolhi uns pedacinhos menores Porque daí eles misturam mais no meio do sanduíche Eu acho que fica mais gostoso E agora Vou colocar um pouquinho de mel A combinação do doce com queijo de cabra Putz, eu acho incrível Outro dia eu fui num restaurante com uma amiga A gente fez um vídeo Vou deixar o link aqui embaixo na descrição E eu comi uma sobremesa Que era uma tortinha de queijo de cabra com frutinhas Era no verão isso? Então tava no auge dessa coisa das frutinhas vermelhas e tal Ai, aquela torta tava incrível Bom, próxima coisa Vou colocar umas folhinhas de coco Mas bem pouco Eu gosto de colocar azeite, sal e pimenta Em absolutamente tudo que eu faço Salar um pouquinho E o sal É uma tortadinha muito pequena Porque o sal nesse sanduíche Ele não tá aqui pra salgar a comida O sal vai ajudar a realçar um pouquinho o sabor E pronto Tá feito o sanduíche Aí, o almoço Essa combinação é perfeita Você devia testar em casa Faz aí E depois você comenta aqui embaixo O que você achou dessa receita Sal tão gostoso Que eu acho que eu vou fazer outro Se liga que isso daqui É o maior girassol Que eu já vi na vida O negócio deve ser tipo Sei lá Três vezes o tamanho da minha cabeça Não vai duas Mas é muito grande Música 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 Música